Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aquarom, aquaponia familiar Tom aqui com essa bela imagem aqui dos nossos tomateiros já começando a produção vamos iniciar mais um vídeo aqui sobre o processo de adubação do nosso sistema de aquaponia no vídeo anterior nós incluímos o ferro pelato na água, então a água está com uma coloração ligeiramente avermelhada já passou alguns dias dessa adubação com ferro pelato, então a água porriu um pouco daquele vermelho que fica inicialmente mas onde a gente vai fazer uma complementação natural, orgânica de cauche no sistema Conforme falamos no vídeo anterior sobre a fertilização do sistema vamos utilizar apenas o ferro quelato como elemento químico na complementação da adubação o restante do processo de fertilização da água a gente vai fazer naturalmente com produtos ou resíduos orgânicos suplementação de cálcio aqui no nosso sistema de aquaponia e na nossa horta a gente vai fazer com isso aqui casca de ovo eu gravei um vídeo há um tempo atrás sobre compostagem dizendo exatamente o que eu colocava aqui na composteira, o que eu não colocava e um dos itens que eu mencionei que eu não coloco em composteira é a casca de ovo o motivo de não colocar, está nesse vídeo aí que eu falo da compostagem mas basicamente se reúne ao fato das minhocas não comerem esse material não transformarem ele em um de minhoca então eu comentei no vídeo que eu utilizava essas cascas aqui guardava elas, quebrava elas assim na mão e guardava numa sacolinha dessa forma aqui, eu quebro na mão, guardo numa sacolinha para a utilização que a gente vai dar nesse vídeo então hoje eu tenho aqui essa sacola, tem mais uma ali e mais um pouquinho numa terceira acredito que deu uns 4kg aqui de casca de ovo triturada isso aqui eu guardo, armazeno dessa forma para quando a gente for utilizar, fazer a complementação de cálcio isso eu sempre fiz na horta, no canteiro convencional com terra e na aquaponia é um método muito similar então o que a gente faz, como a gente utiliza a gente pode utilizar assim mesmo, da forma que está aqui se para você for mais fácil, mais simples utilizar dessa forma essa casca do ovo aqui é o resultado desta casca apenas quebrada com a mão aí eu quebro com a mão e vou armazenando então dá para ser utilizado assim ou de uma forma até um pouco melhor, eu já vou explicar porque melhor a gente pode pegar essa casca, triturar ela num liquidificador eu tenho um aqui que eu só utilizo para hortas aqui para fazer adubos e coisas do tipo é um liquidificador já mais antigo, então a gente só usa para essa finalidade não é o liquidificador da cozinha então a gente passa essa casca no liquidificador para triturar e ele vai resultar num produto similar a esse aqui dá para triturar inclusive mais que isso, deixar mais moidinho mas aí é o critério aí de cada um qual que é a diferença entre se utilizar assim ou utilizar triturado no liquidificador? a granulometria, que é a diferença desse tamanho que é o tamanho da casca vai determinar o tempo que esse material vai levar para se decompor trituradinho assim decompõe antes mais grosso assim decompõe em mais tempo, demora mais por que que isso é importante? apesar da casca de ovo ter muito cálcio aí na formação dela ou seja, ser uma fonte aí natural bem legal para a gente utilizar como complemento para cálcio em sistemas de aquaponia ou horta o cálcio que está nessa casca ele não está disponível para as plantas absorverem ainda porque isso aqui é um material de origem animal é um ovo, uma casca de ovo orgânico então ele está na forma orgânica para que o cálcio esteja disponível para a planta absorver esse cálcio que está aqui numa forma orgânica ele precisa passar para uma forma inorgânica uma forma microscópica e isso acontece com o processo de decomposição então o cálcio que essa casca de ovo contém só vai estar disponível ali para as plantas absorverem ou seja, ser um adubo de fato com o processo de decomposição após o processo de decomposição e como é um material duro ele demora mais para decompor então quanto mais pequeno a gente deixa essa casca, melhor antes vai se decompor agora dá para usar sim se você não tem liquidificador não quer ter esse trabalho ou não tem o liquidificador disponível para triturar pode utilizar sim normalmente ou até com a mão dá para triturar inclusive menor que esse aqui esse pouquinho que está nessa sacola eu triturei também com a mão e dá para ver que ele está bem mais pequenininho do que esse aqui então aí fica a critério da forma que achar mais interessante para utilizar então o que a gente vai fazer com esse material aqui eu separei aqui uma manta de drenagem eu vou utilizar esses pedaços de manta agora você pode utilizar tela de serigrafia por exemplo um pedacinho aí que sobrou eventualmente dos filtros peneira pode ser utilizado um pedaço de tecido qualquer ou até uma tela mosqueteiro com a diferença que a tela mosqueteira ela tenha as malhas maiores então seria interessante se for usar principalmente assim maior se utilizar assim ele vai passar pela tela mas aí fica a critério é o tecido aí ou a tela que tiver disponível eu vou utilizar como eu tenho esses pedaços aqui sobrando eu vou utilizar essa manta eu vou exemplificar aqui utilizando esse triturado mas vou fazer aqui tanto o triturado como o não triturado porque aí a gente tem depois de 40 dias aproximadamente que esse processo de decomposição vai de fato começar a gente vai ter cálcio sendo liberado mais rapidamente e mais lentamente então eu vou utilizar das duas formas aqui então a gente vai pegar essa casca de ovo vou utilizar a triturada aqui colocar aqui no nosso tecido como eu falei pode ser uma telinha só tem que ser algo que a água flua através dele e aí vamos amarrar vamos fazer uma trouxinha pegando essa ponta aqui amarrando com essa aqui e aquela amarrando com essa eu vou soltar o celular aqui fazer a amarração aí eu mostro em seguida como ficou fiz a trouxinha aqui com a manta com a nossa casca de ovo dentro amarrei bem aqui para que não vaze essa mistura e aí essa trouxinha aqui a gente vai colocar lá no nosso sistema de aquaponia onde a gente vai colocar o cuidado que se tem que ter é para não pôr isso aqui numa situação que ele possa se deslocar da onde você colocou e causar um entupimento aí no sistema então assim não aconselho colocar em samp em caixa de peixes o melhor local para se colocar isso aqui é nas camas de cultivo ligeiramente enterradas ali ou na argila expandida ou na pedra brita no substrato que você utiliza porque ali é um lugar relativamente fixo ele não tem risco de entrar no encanamento ou entupir o encanamento então esse é o cuidado que tem que se ter eu vou mostrar ali como eu vou inserir isso aqui na cama de cultivo voltando aqui pessoal estamos na primeira cama de cultivo fiz um buraco aqui na argila utilizando uma luva de um cano de 100 coloca a luva aqui a gente cavoca tira a argila aqui de dentro com a mão é o jeito mais fácil aí tanto para inserir uma adubação aqui como para fazer um plantio para ver ali bastante enraizamento do nosso pé de manjericão então eu vou enterrar a trouxinha aqui com a casca de ovo nesse buraco aqui estou colocando aqui bem próximo da entrada de água não tem obrigatoriedade de ser aqui pode ser em outro local da cama mas aqui facilita porque a água vai sempre passar por ele antes de ir para o restante do sistema então qual que é a ideia a gente vai enterrar essa trouxinha aqui ela vai se manter sempre úmida então vai iniciar um processo de decomposição com em torno de 30 dias provavelmente vai começar esse processo e vai demorar alguns meses até esse material se decompor a partir da decomposição o cálcio desta casca ele vai se transformar em uma forma inorgânica e a água vai levar esse cálcio para o restante do sistema essa que é a nossa ideia então eu vou enterrar a casca aqui nessa primeira cama de cultivo e também nas outras duas dessa mesma forma que eu fiz aqui vou colocar duas em cada cama vou colocar uma aqui na entrada e uma mais lá próximo da saída próximo do sifão bel então vai ficar cada cama dessas que tem em torno de 250 litros de argila com duas trouxinhas dessa de casca de ovo eu não pesei eu coloquei apenas um punhado aí dentro vou fazer isso nas três camas de cultivo enterrado aqui a casca de ovo agora é aguardar aí o processo de decomposição na horta pessoal a horta convencional aí com canteiro de terra eu gosto de utilizar a casca mais trituradinha assim na aquaponia como eu falei eu vou utilizar uma medida daquela que a gente acabou de enterrar ali na argila expandida uma dessa trituradinha e uma dessa aqui que daí a gente vai ter cálcio por um bom tempo sendo liberado no sistema após o início do processo de decomposição mas em canteiros de terra eu prefiro utilizar dessa forma aqui a gente pode tanto enterrar essa casca aqui triturada a três a cinco centímetros aí de profundidade como pode jogar na superfície que naturalmente aí ela vai adentrar no solo e também se decompor da mesma forma ficaria aí mais a critério o tempo que você tem disponível para fazer jogando na superfície a gente consegue fazer bem mais rapidamente se for enterrar demora um pouquinho mais mas eu vou mostrar ali num canteiro como que eu faço esse aqui é um canteiro que a gente plantou alguns pés de cebolinha naquelas caixas de isopor que eu mostrei aí também como montar desde a bancada o canteiro a drenagem a preparação do solo então aqui eu tenho umas cebolinhas que eu plantei tem um pé aqui de melão está meio murcho aqui o sol bem forte nesse horário vou mostrar o melão aqui que já tem o maiorzinho deles melão amarelo já tem aí quase na hora de colher começando a querer madurar é o primeiro que deu aqui então a gente espalha a casca de ovo que é a fonte aqui para o cálcio do nosso sistema aqui eu vou colocar apenas assim pela superfície aí naturalmente o solo vai absorvendo esse resíduo aí e futuramente transformando em cálcio aí para o nosso sistema obrigado por ter assistido o vídeo grande abraço e até o próximo e aí o